Estamos planejando reformular as recompensas das faixas competitivas, por isso estamos removendo recompensas diárias com preparação. Obrigado, finalmente, finalmente teremos boas recompensas no competitivo. Eu não sei porque os caras demoraram tanto pra fazer isso, cara, porque vocês demoraram pra dar ouro na ranqueada pelo elo que você chega no final, pra dar gema, pra dar qualquer porcaria, caixa, baú, pô, essa recompensa é muito merda, cara, finalmente teremos, galera, poxa, meu Deus. Atualização de feitiço, que isso? Feitiço são os itens que você pode usar no jogo, existem sete tipos e é... Cara, muito legal essa skin da Alice, viu? Olha aí. Caraca, mano, ó. Que bonitinho barulhinho, pô. E ela pulando? Ah, que fofo. Oh, meu Deus. E aí, galerinha do YouTube, tudo beleza com vocês? Leva falando mais uma vez, bem-vindos a mais um vídeo. Senhores, o vídeo de hoje é muito épico, porque a gente vai conhecer aqui a Briar, beleza? Que é a nova lenda de Smash Legends. Galera, olha que fofinha, cara. Vambora. Essa lenda aqui, vou dizer pra vocês, talvez seja a que eu estou mais animado desde a Nui, né? Pra quem não sabe, a Nui foi durante muito tempo minha personagem favorita. Enfim, foi a que eu mais arrepei de todas, foi a que eu mais gostei quando foi lançada, tá? E talvez essa daqui supere ela ou esteja no mesmo nível. Vamos lá. Ó. Será que é a Bela Adormecida? Que ela é baseada? Ou nada a ver? Você precisa derrotar todo mundo, certo? Certo. Eita. Meu Deus, eu vou comprar o passe. Meu Deus. Caraca, mano. Não é Bela Adormecida, não. Nem brincando. Cara, que lenda que ela é baseada, galera. Alguém sabe? Olha, mano. Ela faz os inimigos se atacarem na área dela. Deve ser o Ultimate. Com certeza o Ultimate dela. que isso, irmão. Agora eu posso dormir profundamente. Cara, que maneiro, rapaziada. Cara, só que o vídeo não termina por aqui. Porque agora a gente vai ler o Pet Notes, tá? É do dia 16 que saiu aqui. Vamos ver aí, cara. Qual que é a boa. Vamos ver o que tem de interessante aqui, tá? Pet Notes do dia 16. Hoje é dia 12, né? Estou gravando e postando dia 12. Vamos ver aqui a brincadeira, galera. Então, ó. Nova lenda adicionada. Briar, tá? Eu vou pular essa parte aqui porque eu vou ler tudo isso no vídeo da Briar quando ela sair. Então, pra quem tiver interesse, pode pausar o vídeo aí. Ou simplesmente pode ir lá no site, né? Na atualização do update. Eu vou pular essas coisas aqui, tá bom? Vamos ver aqui novo. Porque tem bastante coisa, tá, galera? Era pra ver. Smash Pass, novo capítulo. Temporada regular do Smash 16. Kraken Sonolento. Caraca, muito bonita, cara. A foto. Olha isso, pessoal. Poxa, mano. Muito bonita, tá? Muito bonita. Você pode obter recompensas como Fortune Tickets, Special Fortune Tickets e Gemas ao progredir no Smash Pass. Beleza? Ó, 16 de julho, né? Terça-feira, pós-manutenção. 10 de setembro termina. Então, julho, agosto e setembro. Dois meses, né? Legal. Que deve ser o período, mais ou menos, que lança a próxima lenda. Recompensas adicionais, ó. Tá falando aqui. 8,99. 11,99 com estágio 20 upado, que já desbloqueia a personagem instantaneamente. Esquim, exclusiva, após atingir o nível 99. Pass Premium. 27,99. Isso daqui que acaba comigo, cara. Esse Pass Premium aqui. Né? Pô. Por quê, né, mano? Por quê? Enfim, aí você ganha aí vários... 3.500 gemas. 4.000 disso daqui. Várias coisas cosméticas. E também esses tickets, né? Deve ser pra comprar coisas. Deve ganhar também os encantamentos da nova lenda. Tá? Isso daí deve ganhar também. Então, ó. 3.500 joias. Que deve ser a gema, né? 1.500 bilhetes. 2.000 vales da fortuna. Obtenha um passo exclusivo. Profile e Reveal Trails. Melhorias e recompensas da missão. Agora, aparentemente... Ó! Agora sim, ó. Você vai fazer missão que você vai ganhar experiência. Mas você vai fazer missão que você vai ganhar baú. Olha aqui, ó. É esse daqui. Você faz esse daqui, ó. E ganha um baúzinho. Claro, é o baú mais ferrado. O baú de prata. Mas, cara, já ajuda muito. E tem missão também que você ganha gema. Sem gemas. Isso daqui, galera, é muito importante, tá? Finalmente os caras estão fazendo a boa. Finalmente. Essa é a grande verdade. As férias emocionantes da Alice. O PS Spin-Off, tá? Obtenha a esquemítica da Alice. Bem com o ícone de moldura limitado através do evento da Alice. O evento começa a 16 de julho, no mesmo dia, né? E 13 de agosto, né? Antes da manutenção, quatro semanas. Ok. Ó, muito bonita, tá? Ó, essa esquinha aqui, eu já tinha falado, é muito bonita. Essa é da direita, né? Com ela, tipo, um uniforme escolar japonês. Mas essa aqui, mano, muda muito, viu, pessoal? Porque muda a cor do cabelo. E o cabelo também em si é diferente aqui. Pelo menos pra mim. O negócio dele é um pato, o outro também, né? Um patinho. Cara, muito legal essa esquina da Alice, viu? Olha aí. Caraca, mano. Ó. Que bonitinho o barulhinho, pô. E ela pulando. Ah, que fofo. Que fofo é a explosão da trap dela, galera. Caraca, mano. Muito bonito, irmão. Caraca, mano. Ok. Essa atualização tá no hype de verdade. E tem muita coisa pra ver ainda, cara. Pass spin-off, ok. Recompensas do pass spin-off, ó. Ok, os dois grátis aqui, né? Só que o de baixo você pega normal. O de cima assistindo anúncio. Você pode comprar o pulador de anúncio pra pegar. E esse daqui. Cara, agora sim, galera. Isso daqui é muito... Tipo assim, eu tô... Vocês tão vendo, eu tô feliz. Pô, gostei da skin da Alice. Gostei da nova lenda. Só que, mano, para pra pensar comigo, pessoal. Tá? Esse daqui vai ser um vídeo de análise mais profundo, talvez, que eu já tenha feito sobre um Pet Notes na história do canal. Olha só, vamos supor que o cara é muito fã de Smash, né? Aí vai ter a nova temporada. O cara vai comprar... O cara vai pagar 12 dólares ou 9 dólares no estágio aqui do passe pra ter a nova personagem, certo? Ainda nessa temporada. Aí o cara gastou... Vamos colocar aqui. Ele gastou 12 dólares aqui, vai. 12 dólares. Aí ele tem que gastar 27... Ele não tem, né? Mas ele pode gastar mais 27 dólares nessa daqui. Cara, você vê que essa daqui, ela é mais cara que o passe, né? Mais de duas vezes mais cara. É quase três vezes. Cara, é absurdo, cara. É absurdo, tá? Quase três vezes o valor do passe normal. Então, ele gasta aqui, ó. 11. Aqui ele gasta 27 dólares. Aí vem o Spin Off Pass. Aí ele vai gastar aqui, cara. Mais quanto? Ele vai gastar mais 20 dólares, irmão. O Spin Off Pass, que é pra... Claro, tem também gemo e tal, mas no sentido de você vai comprar pro cosmético, né? Porque você gosta da skin. 20 dólares. É o mais caro. 20 dólares, galera. É 100 reais, tá? 100 reais, cara. Meu Deus, mano. Eu não vou nem calcular quanto que dá o valor inteiro, tá? Vantagem do Spin Off Pass. Você ganha a skin mítica da Alice. Você ganha o ingresso de retirada. Fashion Box 40. Cubo de desejo 40. Gemas de 2.500. Pontos de Spin Off 200. E mil de bilhete da fortuna, tá? Colete cubos de desejo progredindo no Spin Off Pass e abrindo caixas da moda. Na troca dimensional, você pode trocar vários itens, incluindo a skin mítica anterior do Yong Yong e a moldura de perfil exclusivo, ó. Isso é legal. Eles colocam aqui. Porém, esse negócio do Yong Yong aqui, 400, eu acho que você não vai conseguir 400 caixinhas dessa. Você só consegue 400 caixinhas dessa se você comprar o Spin Off Pass. Aí pode ser uma boa pra quem não comprou a skin do Yong Yong e gostaria muito de ter comprado. Agora, muito interessante aqui, porque com 5 você compra essa borda e com 1, ó, você compra, ó, isso aqui tá me bugado, né? 1, 1, 1. Não, não tá bugado não, porque aqui é 1, mas você só pode comprar 3. Aqui é 1 e você só pode comprar 10. E aqui é 1 e você pode comprar infinito. Cara, o que eu vou farmar dessas boxes aqui pra maximizar logo o meu negócio é brincadeira, tá bom? É brincadeira. Ok, ó. A skin mítica da Alice pode ser adquirida por meio da invocação da moda e tem uma chance maior de ser obtida por meio da invocação da moda de coleta. Use cubos de desejo para garantir uma invocação da skin mítica, que seria... Você teria que gastar dinheiro, né? Com certeza. Vamos lá. Jack O está aqui com uma caixa cheia de tesouros do mundo. Vamos ver. Ué? O que é isso? Convocação da moda? Ih! Fashion Summons pode ser feito usando o Ice Cubes, Pick Up Fashion Tickets, ok? Cada tipo de sumo exige uma moeda diferente. Uma vez por dia você poderá fazer fashion sumo de graça. Tente a sorte. É pra ganhar skin, será? Ou nada a ver? Aqui, ó. Ganha uma skin mítica abrindo 600 baús. Tá? Você pode ganhar skin. Mas além da skin, será que você vai ficar ganhando que nem a do Gato Mask? Você ganha um monte de cosmético repetido, no meu caso? Não sei, mano. Caraca, ó. O primeiro é de graça e o segundo ganha... Um ticketzinho é. O terceiro já é nove ticketzinho. Caraca, mano. Que doideira isso, viu? É, pô. O Shopping tá bem bonito, viu, cara? Eles criaram... É, mudavam mudar, galera. A loja do Shopping. Olha como tá, tá vendo? Tá com umas bordas aqui embaixo, que não tinha antes. Ao invés de você ficar arrastando pro lado tudo, tá bonito, cara. Não pode falar que não tá bonito, né? Ou seja, a update que os caras demoraram pra trazer... Pô, é porque eles estavam fazendo realmente algo bem feito, sabe? Bem feito no mínimo, né? Ó, skin mítica garantida. Você gasta por 300 cubinhos e você pode ganhar qualquer skin mítica do jogo. Inclusive o Gato, que foi da última passe. Do Yong Yong, do Kurenai, tá? Do Draco Yong Yong, né? Eu já falei. Os dois, né? Gatinho, o Kurenai, o do Porco, tá? A da Bruxa aqui atrás, ó. Caraca, eu ia aqui também na frente. A Gold. Valeiro, valeiro. Observação. Após a manutenção, o spin-off pass do Gato Mestre terminará e a contagem garantida de skin mítica será zerada. Com esta atualização, uma invocação de moda diária gratuita será adicionada e a quantidade de tickets de moda dados no spin-off pass será bastante aumentada. Então a quantidade de itens de decoração que os jogadores obterão deve aumentar significativamente. As taxas de queda para cada item foram ajustadas para manter a taxa geral de queda de tecido semelhante. A taxa de obtenção de skin mítica permanecerá a mesma de antes. É, porque senão vai ficar fácil demais, né? Atualização de feitiço. O que é isso? Feitiços são os itens que você pode usar no jogo. Existem sete tipos e apenas um pode ser equipado por vez. Feitiços podem ser adquiridos aumentando os níveis de engraving específicos da função. E obter feitiços idênticos aumentará o efeito do feitiço. Use feitiços em tempos difíceis para ver a maré. Cara, pera aí. Aí, aí não. Aí tá virando putaria. Não que eu esteja sendo ruim, nem que eu esteja sendo bom. Mas pera aí. Você vai ter uma lenda. Aí dessa lenda você vai ter o talento, que cada lenda tem os seus. Você vai ter o encantamento, né? Que você sabe a espadinha vermelha e tal. O escudo, né? Cinza. O raio amarelo, né? O raio da prudência, o azul e tudo mais. Mas você vai ter runa, ou seja, talento, encantamento, runa. São três coisas. E agora você vai ter feitiço. Quatro coisas. Cara, tá ficando cada vez mais doido isso aqui, viu, galera? Eu espero que essas daqui, no mínimo, seja assim. Ah, você ganhou essa vermelhinha aqui, ó. E fica pra todos os bonecos, né? Espero que não seja pra bonecos específicos como os encantamentos. Que doideira, cara. Olha, galera. Vai mudar. O engraving vai mudar, ó. Random Spell Summon. Você vai upar e aí você vai ganhar uma habilidade dessa aleatória, né? Um feitiço, né? Spell, feitiço. É, caraca, mano. Que doideira. Ó, turnover, switch, heal. Tá... Tem que saber como que vai funcionar. Será que é um botão novo que a gente ativa? Essa daqui, ó. Heals, 20%. É, cura 20% da vida. 30 segundos de cooldown. Toda vez que você aumenta o nível de cada gravura específica de função em 5, você pode selecionar um dos três tipos de feitiços aleatórios para adquirir e aumentar o nível. Feitiço, sete tipos. Isso aqui é importante, tá? Galera, eu não vi, eu não li antes de gravar esse vídeo. Pra mim tudo é novo aqui, tá? Essa é a maior atualização, tá? Da história de Smash. Eu não tô de meme. Você tem nova lenda, boa lenda, boa lenda, bem feita. Não há... Desculpa aí, mas algumas lendas anteriores não foram tão incríveis assim. Você tem uma nova lenda bem feita. Você tem um novo tipo de habilidade para os personagens, os feitiços. Você tem um spin-off pass. Cara, isso que maravilhoso da Alice. Tudo muito bom. Então, eu reclamo aqui. Ah, a life é perfeita? Não é perfeita, porque pra mim esses preços são muito elevados. Mas eu entendo, eles devem estar vendendo bem e deve estar sendo a maneira deles manterem o jogo, né? Mas vambora. Ó, salto. Salto na direção que você está olhando. Tempo de cagar 20 segundos. Mas já não tinha isso daqui? Será que eles vão substituir as runas? As runas não, é... Os encantamentos por isso aqui? Virar. Torne-se invencível por um curto período de tempo enquanto ataca ao seu redor. Também pode ser usado enquanto estiver sendo atacado. Caraca. Invencível? Invencível é a ult do Kaiser? Ou invencível é tipo assim, você fica com zero de vida e não morre? Você tem uma sobrevida ali. Ignição. Se o ataque acertar após o uso, uma bomba é anexada ao oponente. A bomba explode após 0.7 segundos, causando 500 de dano diário ao redor. Cada vez que você ataca o oponente, o cronômetro de explosão é atrasado. 40 segundos. Rápido. Aumenta a velocidade de movimento em 100% por 4 segundos. Tempo de recarga 25 segundos. Caraca, 100% é muita coisa, pô. Graça. Concede uma barreira igual a 20% da vida máxima para você e companheiros de equipes próximos. A barreira dura 2 segundos. Tempo de recarga 35. Cara, eu acho que isso daqui eles vão tirar os encantamentos. Eu acho. Cura. Cura 20% da vida. Tempo de recarga 30 segundos. E recarga. Recupera ligeiramente o medidor de ultimate. Tempo de recarga 35 segundos. Nota. Se você tiver aumentado o nível de engravings específico de funções antes da atualização, você pode realizar invocações de magia aleatória equivalentes ao valor total. Uma magia de invocação aleatória só pode levar magias... Só pode levar todas as magias ao nível 5. Considerar 30 peças de gravação universal. Então, o nível daqui, opa, do 1 ao nível 5. Igual os talentos. Cara, deixa eu fazer isso aqui, galera. Então, na boa. Né? Vamos fazer a boa aqui. Teve mais daquele. Depois que eu gravei o vídeo mostrando naquele, teve outros. Como eu falei que chegaria. Não gravei vídeo, tá? Mas vamos lá. Vamos abrir. Por quê? Aleph? Por que você está fazendo isso, cara? Porque eu vou ganhar. Olha lá. Olha lá. Aleph está sem som. É, galera. Eu te dei o som. Peço perdão aí. Tá? Porque eu queria ler o patch notes. Não imaginava que seria isso. Mas vamos embora. Mais um vigor. Vamos embora. Mesmo que eu já tenha, mano. Isso daqui, galera. Vai se transformar naquilo ali. Eles vão tirar, né? Então, eu vou... Eu vou... É... Até ver aqui, né? Para deixar uma nostalgia. Vamos lá. Mais um. Venha. Venha. Venha para a fight. Venha. Isso. Determinação indomável. Não tinha. Vai se transformar nesse nucleoto. Eu acho, né? Agora, se mantiver, não faz sentido. Porque tem uns ali que... O tipo super pulo ali já tem. E ali tem um outro que é super pulo 2.0. Né? Acho que não faz sentido. Caraca, galera. Ó. Muita coisa, viu? Ó. Muita coisa. Vocês... Entrem no Smash todos os dias para verem isso aqui, viu, pessoal? Bom. Vamos voltar aqui para o negócio, tá? Revisão... Olha lá. Sabia. Revisão do sistema de encantamento. Não tinha como manter quatro coisas, não, cara. O sistema de encantamento será reformulado da seguinte forma. Caraca, mano. Olha aqui, ó. Os dois encantamentos. Os dois talentos da lenda específica. Né? Runa. Uma runa de ataque, uma runa de defesa e uma runa máxima. E aqui os outros dois, né? Então, realmente é isso. Será maximizada. Agora, eu estou vendo uma coisa aqui. Tem um outro negocinho aqui do lado. Vocês estão vendo? O que é isso aqui? Ah, não. Entendi. Espera aí. Vanguard. Não tem Vanguard aqui. Tem? Não tem, mano. Esse símbolo aqui tem? Uma seta. Entendi. Não é que vai... Não. Os encantamentos vão continuar. Galera, deixa eu ver aqui os encantamentos. Saudades. Saudades deles já, tá? Deixa eu pegar uma lenda que eu tenho todas, que é o gato, né? O gato eu tenho todos. Só a gente dá aquela última olhada aqui, pessoal. Ó. Tá aí, ó. Os encantamentos antes do jogo sair. Certo? Temos aqui o Vigor. Cura 20%. Aumenta 15% da vida. A Agressão que aumenta 15% do dano. Raio Implacável. Né? Escudo de ataque. Raio da Prudência. Determinação Indomável. E o Super Pulo. Tá bom? Tá aí todos os talentos. Todos os encantamentos, né? Pra vocês mostrados. O que é que vai acontecer aqui agora, então? Certo? O que é que vai acontecer aqui agora, então? Então, a gente tem sete tipos de feitiços. Né? E são sete tipos de encantamento. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Exatamente. Certo? E com isso aqui, pessoal. Com isso aqui, a gente vai manter aí nos encantamentos. Olha aqui, ó. A espadinha de ataque. O raio amarelo. Esse daqui, Vanguard. Eu acho que é o Escudo, né? Não, não sei. Não, não. Isso aqui não tem nada a ver. Outra coisa. Reformulado. Mas, ó. De ataque tá aqui ainda. Só que ele mudou o símbolo. E esses novos aqui, ó. Que são sete. Você vai poder equipar aqui. Ou seja, realmente vão ser quatro itens. Só que a gente vai ter uma reformulação no sistema que já existe. Isso aqui é sensacional, tá? Porque a gente vai ter os dois talentos, né? Três runas. Certo? Dois encantamentos, por assim dizer, reformulado. Certo? E um desse selo aqui, que é o feitiço. Legal, cara. Legal. 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 Os encantamentos de ataque e de defesa ele tá mostrando. Ó. Dois níveis e graus serão adicionados aos encantamentos. Você pode nivelá-los até o máximo de nível nove. E aumentar o nível do encantamento obtendo encantamentos duplicados. Caraca. Os caras vão fazer parte de upar encantamento mesmo. Encantamentos mantidos antes da atualização serão convertidos para o nível seis após a manutenção. Dois novos encantamentos serão adicionados. Segundo fôlego. E concede uma barreira de 950 após cada reanimação. Como assim reanimação? Não entendi. E vanguarda. Aumenta o dano em 36% ao atacar oponentes com mais de 75% de vida. Cara. Isso aqui. Eu vou dizer pra vocês. Smash vai virar uma insanidade, tá? Em termos de dano. A galera que tiver tudo isso maximizado, mano. Vai fazer muita diferença na ranqueada. Como o encantamento do super salto é alterado para feitiço de salto. Os encantamentos de super salto para cada lenda serão removidos. Perfeito. Os encantamentos de super salto que você possui antes da atualização serão convertidos em 100 bilhetes da fortuna após a manutenção. Os aumentos de estatística dos níveis de lenda e gravura serão reduzidos. Os aumentos de estatística... É, porque vai ter esses buffs, então a lenda vai dar menos dano, vai ter menos vida, né? Tudo bem que vai ser pra todas as lendas. Invocação de encantamento. Invocação de encantamento pode ser realizado usando gemas ou tickets para obter. Ok. Aleatórios. Isso aqui é no sistema de up. Caraca, aqui, ó. Esses pontinhos, ó. Você vai poder ganhar mil, duas mil, três mil. Caraca. Da personagem nova, da Briar. Entendi. Que loucura, mano. Aí, ó, galera. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Teremos oito novos. Caraca, mano. O reformulação do encantamento, oito novos. E um desses oito, dois são novos, de fato, né? E os outros seis são reutilizados. Tirou o super pulo. Período. Dezesseis de julho até dez de setembro, tá, galera? Cada vez que a contagem de invocações atingir um certo número, você pode selecionar e obter um encantamento de Bra. A sua escolha. Até dez mil vezes. Isso aqui tá muito doideira. Invocação de encantamento de Alice. Ah, tem da Briar, tem da Alice e tem da Laurenvex também, ó. Dura até treze de agosto. Essa daqui é mais curta. É, dez de setembro. Treze de agosto. Vai durar aí menos de um mês, hein, galera? Laurenvex também. Ah, e tem mais, ó. Flare, neve e nua. Ah, você vai escolher, né? Pra qual lenda você quer. Pra qual lenda você quer. É isso, mano. Até trinta de julho. Esse daqui é menos ainda. De várias lendas. Invocação de encantamento, ó. Período permanente. Ah, isso aqui é permanente. Isso aqui é importante. É importante. Né? Sempre vai ter isso daqui pra você farmar. Mas será que não vem mais em baú? Será que não vai dar mais em baú? Caraca, mano. Invocação de encantamento iniciante. Legal. Você pode obter encantamentos aleatórios para todas as lendas com uma chance maior de encantamento para Peter Kaiser, Alice, Mestre, Gato ou Humbert. Ok. Revisão do sistema monetário. As seguintes moedas serão convertidas em novas moedas no valor equivalente da após atualização. Primeiro, pedra de encantamento 5X vai virar um bilhete de fortuna. Selecione uma pedra de encantamento 1X, bilhete de fortuna 1X. Núcleo de encantamento 1X, bilhete de fortuna 10X. Encantamento do super salto para bilhete da fortuna 100. Caraca. Quem tem muito super salto aí agradeça. As moedas necessárias para comprar e subir o nível das lendas serão alteradas da seguinte forma. E a quantidade de créditos necessária será reduzida. Compra da lenda. Crédito ou compra no aplicativo. Nível da lenda. Nível de habilidade. Crédito. Tá, não sei se entende muito bem, mas tudo bem. Vai ser reformulado, né? A moeda e tudo mais. A gêmea vai manter, mas moeda talvez não seja mais moeda. Crédito, que talvez seja moeda de ouro que a gente tem, compra no aplicativo. Fashion ticket, compra no aplicativo. Item de decoração, tecido místico. Fashion de road, compra no aplicativo. Ok? O valor das gemas será alterado. Uma gema vai virar 50 gemas. Meu Deus. Eu gastei minhas mil gemas. Seria mil vezes 50. Eu estaria com 50 mil gemas. Se eu tivesse deixado minhas mil gemas e não tivesse gastado tudo para farmar a porcaria do... 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 Daqui, ó. Meu Deus. Agora eu tô triste, rapaziada. A quantidade de gemas que você possui aumentará 50 vezes. A quantidade de gemas que você pode comprar aumentará. A quantidade de gemas que você pode adquirir por meio de pacote diários de gemas aumentará. A quantidade de gemas necessárias para alterar apelidos e criar clãs aumentará. As moedas alteradas para peras de encantamento, núcleos de encantamento, peras de encantamento selecionadas e super saltos serão entregues na caixa de correio, enquanto as gemas serão fornecidas imediatamente após o término da manutenção. Loja diária removida. Ih, rapaz. Comentário do desenvolvedor. Nesta atualização, reorganizamos extensivamente o método de obtenção de encantamentos. Primeiro, aumentamos significativamente a taxa e a frequência de obtenção de encantamentos para facilitar a obtenção dos que você deseja. Isso é importante. Além disso, mudamos onde as gemas podem ser obtidas e gastas para que sejam usadas exclusivamente para obter encantamentos. Como resultado, os recursos de troca de encantamentos usando peras de encantamento serão removidos e moedas existentes como peras de encantamento serão convertidas em bilhetes da fortuna, que podem ser usados para invocações de encantamento. Após a conversão, você pode utilizar esses bilhetes para obter mais encantamentos. No entanto, se houver encantamentos específicos que você deseja imediatamente, pode ser uma boa ideia trocá-los com antecedência. Melhorias na recompensa da estrada. As recompensas do Trophy Road foram alteradas. O que eu pergunto é o seguinte. Será que vai resetar para todo mundo? Porque se resetar... O vídeo que eu vou fazer, meu amigo! Isso daqui inteiro, comprar logo o negócio, o pulador de anúncios e abrir inteiro de uma vez, vai ser brincadeira! Viu, rapaziada? Brincadeira! Agora você pode resgatar as recompensas equivalentes aos troféus que ganhou anteriormente e coletar todas as recompensas de uma vez, pressionando o botão Receber Tudo. Novas recompensas adicionadas ao Legend of the Road. Você vai ganhar aqui. Não vai ganhar mais skin da lenda, não sei o que. Você vai ganhar os tickets. Ou seja, mano, quem estiver assistindo esse vídeo é importante. Tem uma lenda. Você tem uma lenda que você fala assim. Pô, mano, eu quero comprar o... Eu quero comprar aqui a estrada da gancho para ganhar o ícone dela, para ganhar esses talentos, para ganhar o emote, certo? E para ganhar, o que é o mais importante, a skin. Compre logo das lendas que você gosta, porque talvez seja mais difícil pegar essas skins depois. Porque vai virar tudo ticket aqui. E se, como eu já upei todas as lendas lá, o máximo, o mil, desse negócio aqui do Trophy Road... Galera, vou fazer um vídeo insano. Só isso que eu vou falar. Vai ser uma hora. Uma hora de abertura. Cara, aqui já vai dar meia hora de vídeo. É uma atualização de todas. Não estou nem... Ah, Lepa, é forçação isso aí. Cara, qual atualização foi maior que essa? Em termos de tamanho. Em termos de importância também, cara. Eu não vejo, não, nem quando reformulou a aparência do jogo, porque ali foi só a aparência. Não mudou em termos de gameplay aqui? Vai mudar consideravelmente o sistema de grind e tudo mais, tá? Ó, galera, aqui a nova... Isso aqui broxa, né? Mas isso dentro da temporada, tá? Ó, comentário do desenvolvedor. Estamos planejando reformular as recompensas das faixas competitivas. Por isso estamos removendo a recompensa de Alipa com preparação. Obrigado! Finalmente! Finalmente teremos boas recompensas no competitivo. Eu não sei por que os caras demoraram tanto pra fazer isso. Cara, por que vocês demoraram pra dar ouro na ranqueada pelo elo que você chega no final? Pra dar gema? Pra dar qualquer porcaria caixa, baú? Pô, essa recompensa é muito merda, cara. Finalmente teremos, cara. Puxa, mano. Meu Deus, esse meia, mano. Será que vai agora? Vem agora, vai ripar demais, mano. Meu Deus do céu, mano. Mudanças e melhorias. Botão abrir agora do Bunny Safe será removido. Adicionado um botão de pular tempo de recarga no modo Try. Arena Battle Royale, Magic, Fortuna e Cookie removidas. Estará disponível em partidas custom, né? Ou seja, personalizadas. Então não teremos mais Battle Royale no game, tá? É tão insano que uma mudança desse que é uma mudança significativa. É uma mudança que eles só anunciaram no finalzinho aqui do passe. Cara, é triste porque eu jogo Battle Royale, sim, de vez em quando. Mas tá ainda em partida personalizada. Então não dá pra falar que você... Ai, saudades. Não, cara. Você pode juntar aí com oito pessoas e fazer uma partida. Ou colocar contra a bot e jogar, né? É claro que não é a mesma coisa também. Não gostaria que eles fizessem isso. Mas eles estão tentando, né? Dar uma limpada no game, cara. Isso é ótimo, tá? Novas recompensas de participação. 28 dias recorrentes alteradas. Puts, mano. Meu Deus. Olha essas recompensas, rapaziada. Dia 14, um baú máximo aqui, ó. Do baú que mais... Nossa, mano. Sem brincadeira. Daqui correções de bug aqui, pessoal. Que vocês vão me perdoar. Eu não vou nem ler, tá? Depois de atualização gigantesca dessa. Eu quero que você comente aí o que você mais gostou. Galera, obrigado a vocês que assistiram. Mano, o hype, ele é real. Caraca, melhor do que eu esperava. A lenda e tudo mais. A lenda e tudo mais. Música